Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Estou gravando esse vídeo para trazer para vocês uma ideia sobre a possibilidade do Vigilante utilizar um distintivo. Existe hoje na legislação a proibição de utilização de símbolo nacional, mas eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês, inclusive nós criamos alguns projetos de lei, e encaminhamos para os deputados e senadores com essa ideia da possibilidade do Vigilante utilizar o símbolo nacional, o brasão da república, como um distintivo utilizar o símbolo nacional para poder identificar no uniforme dos Vigilantes que ele é um profissional de segurança privada. Esse assunto gera bastante repercussão, mas eu gostaria de fazer algumas análises e algumas reflexões com vocês aqui até a nível internacional sobre o que ocorre em países de primeiro mundo, a exemplo dos Estados Unidos. Quero inclusive mandar um abraço para o nosso amigo, o Clauber Arena, que tem um canal no YouTube chamado Segurança Privada USA, ou Segurança Privada USA, que ele tem um canal no YouTube e ele é brasileiro vigilante nos Estados Unidos. E lá eu peguei informações com ele, inclusive ele me mandou umas fotos aqui. É obrigatório um profissional de segurança utilizar o distintivo a depender do seu estado. É obrigatório estar identificado no uniforme dos profissionais de segurança. E por que isso é importante ao nosso sentir para os profissionais de segurança privada aqui no Brasil sobre a utilização desse símbolo? Esse distintivo, esse símbolo, ele seria para possibilitar o cidadão de poder identificar, dar condições e os meios para que o cidadão identifique que aquele profissional, ele é habilitado e ele é autorizado pelo Estado brasileiro a poder exercer aquela profissão. A função de vigilante não é uma atividade qualquer, o vigilante não exerce uma atividade comum, porque ele tem uma concessão do Estado, inclusive o seu curso de formação, ele é autorizado, é fiscalizado pela Polícia Federal, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, então nós entendemos que é importante, e por que não aí nós futuramente termos um uniforme padronizado, com um uniforme tático, para que o cidadão, repito mais uma vez, consiga identificar e visualizar que aquele cidadão que está ali trabalhando, aquele profissional é um profissional de segurança, qualificado, homologado, autorizado pelo Estado, fiscalizado pela Polícia Federal, para garantir a incolumidade física das pessoas, para proteção do patrimônio, então no nosso entendimento isso é muito importante. Nós estamos encaminhando esse ofício e eu vou ler o texto para vocês aqui, que está nesses ofícios que nós estamos encaminhando aí para os deputados e senadores, propondo, sugerindo uma ideia de um projeto de lei para que os profissionais sejam autorizados pelo Estado, inclusive, nossa carteira profissional, na nossa CNV, tem ali o brasão da República, como você está vendo agora aqui, esse documento de identificação dos profissionais, tem um símbolo nacional, tem o brasão da República. E o ofício diz o seguinte, primeiro nós queremos incluir também a nomenclatura, agente de segurança, está aqui no inciso 17. Depois nós temos aqui no inciso 20, desse nosso projeto, será obrigatória a utilização do símbolo nacional, brasão da República, destacando a identificação, segurança privada, nos uniformes dos vigilantes. Vale ressaltar a importância de possibilitar os meios necessários para os cidadãos conseguirem identificar um profissional de segurança privada que está habilitado e autorizado pelo Estado brasileiro a proteger vidas e o patrimônio, sendo uma atividade complementar à segurança pública. Então, nós entendemos que isso é muito importante. Agora eu peço para você deixar o seu comentário, deixar a sua opinião sobre essa possibilidade dos vigilantes terem, enfim, a utilização, ser obrigatório o vigilante ter um distintivo. Inclusive, nós até criamos aqui uma arte meramente ilustrativa, para mostrar como seria o símbolo, como seria o distintivo dos vigilantes. Isso aí.